Olha, calma, senhoras. Eu tô é fora. De momento. Meu sonho é pegar na porta, bicho. Vai. Esse é o ganho. Eu quero pegar na porta, bicho. Uou! Nossa, gelado! Nossa, que... Car... É muito gelado. Uou, que cozinha! Segura. Galera, olha isso, tio. Vai, vai, não é passarinho. É um animal bem estourado. Eu falo com as cobras, eu sou o Harry Potter. Assassassassssssssss. Param de me puxar vocês. Ami, ami, amio. Eu te trouxe. Ô, Renato, eu te trouxe. Nossa, eu te trouxe. Nossa, eu te trouxe. Nossa, tô aqui do céu. Eu te trouxe. Eu te trouxe. Tô me dar. O que? Quem apertou e já era, hein? O Guido, você fica vendo a casa do Rio de Janeiro de 24 horas, eu tô assim, mano. Batei meus amigos com uma cobra. Galera, nós aqui é a testa. Não, ele pode tirar do que o vídeo. Olha isso, galera. Gente do céu, olha que bicho lindo, velho. Isso, agora é o do Tiagão. Olha isso, gente. Vai aí, Renato, vai agora. Rio, muito obrigado pela experiência. Legal. Olha isso, velho. Esse é o Rio de Janeiro. Imagina a minha mulher assistindo isso aqui agora. Vamos falar pra mim, Tiagão, que eu tô até mal agora. Cara, isso aqui tem uns 100 quilos. Olha, eu tô vendendo ele lá pra lá, ó. O cara quer entrar, ó. Tiago, você é doido. Mas eu vou tentar tocar o outro. Claro, aqui é eu. Não é tanto que o medo é igual de pereneca, mas... É louco. Rapaziada, agora é minha vida. Deixa eu ver essa cobra aqui. Ai, meu Deus. É, se ele tiver, mas é que ele vai ficar. Como que eu fiz? Mas dá pra ver ele se mexendo. Ai, meu Deus. Coloca, coloca, coloca na minha cabeça. Como? Ai, meu Deus. Ela tá subindo em mim. Isso, Deus. Ai, meu Deus. Ai, já caiu aqui, pelo amor de Deus. Ai, João. Filma, mano. Começa a subir em mim, velho. Assim. Deixa eu ver esse bicho aqui. Uau. Uau. Olha, ela tava enrolando. Então, ela não cai não, né? Não, cara. Não, tá bem. É que eu perdoe, tchau. Olha isso, gente. Olha isso, rapazada. Mano do céu. O que é isso? Não sei. Tá subindo. Tá subindo. Não, velho. Deixa eu deixar a água com nada, né? Pertando. Deixa eu ver o braço. É forte. Que coisa incrível, rapaziada. Socorro. Socorro. Oi? Não, a cobre pra mim foi sensacional, velho. Olha isso, gente. Eu nunca na minha vida pensei que ela ia pegar na cobre, velho. É, babuí louco, nego. Tá faltando barulho ainda nesse lugar. Nossa, aí. Tem até um... O que é isso? É um dragão de comodo? Mas é, filma aqui. Lagartão. Lagartão. Esse é um dragão de lá, tipo... Passa a mão nele. Não, mas se disseram, pode morder. Pode morder, mas ela é muito tranquila. É difícil mesmo, né? Ela tem essa... Porque ela foi criada, você está acostumada com a gente, né? Entendi. Desde criança de pequena. É difícil que eu estou lutando com ela, né? Dormiu. É que ela anda e você não tem como segurar ela, ela consegue passar. Mas ela não é na natureza. Você tem que ficar segurando ela, ela escorrega na minha mão. É, ela escorrega. Um bicho assim, se enrolar no teu pescoço... Não tem o que fazer. Ah, é um dragão de ligue. Apertando ele. Ele mata. Essa é a única arma dela. Nossa, que é nó lindo. Não, ela morre. Estou com a mão. Ela ganha. Olha lá, virando. Afasta esse negócio de falar, né? Olha lá, virando. É melhor deixar ela sempre solta assim. Que aí ela vai se adaptar. Ela fica tranquila, né? Porque se você ficar pegando pescoço, aí ela vai se solvando. É, entendi. Tá que seguei. Tá fazendo tudo mal. Rapazada, se você deixar ela, tipo, paradinha, ó. Ela tá fazendo a muda. Ela, ela tangando, é mais fácil do que você, tipo, pegar ela. Essa é jiboia? É jiboia. Ah, de vela. Tá lavado mesmo na pele. Deixa eu ir pra cá. Rapazada, mano, olha que coisa linda, mano. Calma, Thiago. Não, mano, o bicho é... Eu ia tirar uma foto com ela. Eu teria uma cobra, mano. Dessa aqui, ó. Eu não. Porra, faz sinal dele. Ele falou só por isso. Porque ela tem dente. Ele falou só por isso. É, vai. Ela quer subir lá em cima, não deixa. Ela rolou, mano. Olha isso. Mano, isso aí é tríceps e bíceps todo um dia. Eu tô nesse dia na Harry Potter, tá ligado? Pô, faz vlog aí, ó. Ah, que legal. Ah, não, aqui. Ficou pesado aqui, ó. Aí, ó, apertado. Aí, ó. Mano, aqui. Olha que bagulho louco, gente do céu. Ô, Thiago. Ô, Richo, você não vende isso aqui, não? Thiago. Que? Pô, aqui. Ô, Richo. Olha. Gente do céu, eu tô apaixonado, mano. Juro. Você teria coragem, rapaziada? Pegar uma cobra? Cobra que é essa? Como esse cara é bicho? Cobra peçonheta. É peçonheta, assim, viu? Cô, ia? Quem que vai pegar isso? Ah, essa é a piada do Boya. É a piada do Boya. É o quê? É a piada do Boya. Mas é esse Boya o nome dela. É esse esse Boya. É o presente do Boya. Escuta, nós temos uma missão agora. Rapaziada, eu passei a cobra pro rei. Mano. Você passou a cobra em mim? Passei a cobra no rei. Passei. 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 Aí. Ele joga pra cá. Aí, segura lá. Aí. Olha. Deixa isso. Passei. Eu vou te pôr até ele pra fazer nada. É. Tem um cara na Faiorque que tava cobrando pra tirar pra fazer nada. Passei. É verdade. É verdade. Passei. Rapaziada, foi uma experiência mais lenta na minha vida. Tá mais pera aí, cara. Olha isso, mano. Isso, ela vai sair. Vai sair. Deixa ele escorregar. Olha isso aqui, cara. Deixa ele escorregar. Deixa ele escorregar. Deixa ele escorregar. Olha. Vamos lá. Ah, joelho. É assim mesmo? Ah, vamos deixar ação. Não. Legal, mano. Rap tail boa. Tchau, neném. Cabo vermelho. Brabíssima. Muito bem, menino. Bravo, vai. Obrigado, mano. De verdade, né? Olha isso. De verdade. É, isso aqui só vem aqui, velho. Vai, Dani. Vai, Dani. Pega lá. Nossa, olha o tamanho disso, cara. Essa é a maior cobra que eu já vi na minha vida. Um, dois, três. Vai, Dani. Chega essa cobra no meu peito. Gente, ajuda aí, seus covardes. Devagarzinho. Vai apoiando. Vai passando um do... Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai passando. Vai passando, vai passando. Vai aqui, vai aqui. Vai, vai, vai. Eita bichinha. Não aperta ela. Não aperta, não aperta. Não aperta. Não aperta. Onde foi ela? Coloca no braço, assim, ó. Aí, vamos descer. É pra todo mundo ficar parando. Ó, vuita cara. Vai, descapar. Mano, foram os três pescoços aí. Ah, meu Deus! Deixa, deixa, deixa. Vai passando os outros. Isso, todo mundo. Galera, deixa... É muito pesada, mano. É muito pesada. Ui! Nossa cabeça! Nossa! Vai. Olha aí. Entre os três tá levando o pau durante o tempo. Olha isso. Olha isso. Safagem, vai lá. Eu não vou fazer o ladrão mais pesada, cara. Tá. Tem que segurar a cobra. Tem que segurar a cobra. Tem que segurar a cobra. Essa é gelada. Pô, do outro lado. Vira pra lá, gente. Missão concluída. Ó, a cobra segurando aqui. O que você tá fazendo? Essa é gelada. Tem que segurar a cobra. Vai se pegar. Olha aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí, vem. Vem aí. Vem aí, vem aí. Vem aí. Vem aí, vem aí. Oi? Eu desci o olho dela. A gente não põe lá no olho dela, não. Tá, pô. Ela tá andando com certeza. Nossa, que sensacional. Tá insolível. Definitivamente que ela não cobra. Deixa, deixa, deixa. Tá bom, beleza? Tá apertando de verdade. Tranquilo. Quebrou meu nariz agora. Olha, olha, o louco! Olha! Deixa, deixa, deixa. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Deixa, deixa. Isso chama-se constrição. É exatamente assim que ela se alimenta. Que? Viado, ela é ligeira. Ela vai direto do nariz na boca e aí aperta. Não, ela não sabe o que tá fazendo a boca. Não, ela aperta, mas ela não quer se alimentar de você. Ela é igual a... Cuidado com a câmera ali, com a câmera ali. Ela só aperta. Ela não tem ver. Agora, agora eu vi que não dá pra ver. Olha isso. Não, não tem sono. Um animal desse aqui te mata. Engole você fácil. A cada 3 metros de serpente, você precisa de um cara. Pra trabalhar. Aqui tem metros em 1, tem 5 metros. Não, 4 metros. Que linda, velho. Mano, não é piton. É, é piton. É, aquela é uma piton ridiculada. Essa é uma piton burmeza. Ambos são asiáticos. Essa é burmeza. Essa é a maior que essa aqui. Só que essa camada... Mano, eu vi. Eu fiquei com medo por você. Agora tá só a bonona nela. Bonita, hein, mano? Muito linda, mano. E esse body kit dela na frente aí? Entrada de ar? Isso é um... São... São... São células especializadas em cabelo. Ah, graba. Olha isso, gente. Do céu. É onde ela aperta. É onde ela aperta. Eu teria que entrar no desespero na hora que fez o papel. Ele aqui me calma, calma. Não, é que a gente calma aqui, seu pai. Rapaziada, agora chegou a grande hora de colocar a cobra aqui pra dentro. Agora eu vou colocar minha câmera aqui pra vê-la. Vai ser ver o bolo. Isso. Lá, você tem que entrar aqui. Aqui. Jura, cara. Mais aqui, mais aqui. Pega a ponta lá, Gui. Boa, boa, boa. Vai lá. Gui. Agora você entra lá dentro. Isso. É só colocar a camisinha dela ali que ela vai... A gente deixa ela aí devagarzinho pra dentro. A gente quer ver elas... Isso, gatinha, velho. Mano. Fala, Bruno. Foi, 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 foi. Tô apoiando ela. Isso. Ela vai, ela vai, ela vai. Só apoiar ela, ela vai. Sai, gatinha. Sai daí, rapaz. Não quer ver? Nossa, a mulher é muito pensada. É que, galera, ela anda sem... Não tem como segurar ela. Isso. Olha que bagulho, mano. Tem gente que eu ajudo a garota passando, velho. Não vai saber como é que anda. Vai, gatinha. Vai, gatinha. Vai, gatinha. Vai, gatinha. Vai, gatinha. E aí, a última caldinha foi lá na história. Pronto. Missão cumprida. Missão cumprida. Nervoso, velho. Vamos fechar ela agora. Deixa lá. Deixa lá. Que lindo. Olha lá, rapaziada. Essa aqui é a lança. Deixa eu pegar uma grava com a marca lá no Rio Grande. Deixa eu tomar um grava no Rio Grande. Não, não. 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 Não.